Fala pessoal, vamos dar uma olhada então no Bitcoin, seria essa aqui uma correção normal ou vem mais lenha por aí? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, então bora lá! Então vamos lá galera, vamos dar uma olhada no Bitcoin, então o que está acontecendo aqui agora? Será que a gente vai ter mais correção? O Bitcoin está aqui agora na casa dos 44.900 dólares, nesse momento, vou comentar para vocês aqui a minha opinião aqui no curto prazo, retestando de novo aqui as regiões desses topos, então será que a gente vai ter mais correção para o Bitcoin, sobre isso que eu quero falar hoje para vocês, então não se esqueça de deixar o like se você gosta dos conteúdos do canal aqui para apoiar, muito importante, se você não está inscrito, se inscreve aí também e participem aí todas as duas comunidades do Telegram, pessoal, a gente tem aqui então o Orca Sinais Free, que é o meu grupo de sinais com Jonas e Daniel, aqui no canal, participem, link aqui abaixo, vocês podem acompanhar as análises de altcoins aqui, quem está operando altcoins aí pessoal, as análises estão aqui, tá? As melhores oportunidades do mercado, a gente está postando para vocês, então não deixem de participar, tem quase 2.000 aqui inscritos, é um grupo pequeno aqui, ainda comparado com outros grupos que a gente já viu e tem também um grupo aqui do canal, que são quase 11.000 pessoas, então participem, todos os links aqui importantes abaixo na descrição do vídeo, também tem as corretoras, ferramentas, tudo que eu uso aqui pessoal, tá? Aqui na descrição do vídeo, também dá uma olhadinha aí, tá bom? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin galera, que está aqui agora, né? Nesse canalzinho que eu falo para vocês há bastante tempo já, essa correção aqui não me, ela não me espanta nem um pouco, eu comentei para vocês no vídeo que eu fiz aí anteontem, se eu não me engano, tá? Aliás, quem não viu ontem a análise do professor Odigar, ficou muito bacana, assista a análise aí, tá? Vou deixar o link aqui em cima também, tá? E eu comentei na minha análise gente ontem que eu estava esperando uma correção para o Bitcoin, eu acredito que esse é o mais saudável, então por enquanto pessoal, isso aqui está extremamente saudável, tá? Tá interessante aí, eu falei para vocês aqui, essa aqui é a região, não é a região de compra, tá? A gente tem aqui uma linha de resistência importante, comentei para você sobre isso, então tome cuidado aqui, tá? Nessa, nessa, era para tomar cuidado aqui nessa região, né? Agora aqui a coisa começa a ficar interessante para o Bitcoin, que a gente, aqui ó, eu fiz uma compra aqui, acabei saindo nessa região, comentei para vocês exatamente onde eu saí, na região dos 46.600 dólares, eu caí fora, tá? Porque eu vi que a coisa não estava muito bonita, e a gente está aqui agora querendo testar de novo esses topos aqui, tá? Está bem próximo, já testou na verdade aqui, só que dessa vez pessoal, infelizmente aqui dessa vez eu acabei não entrando aqui na operação, tá? A coisa não está muito boa aí não para o Bitcoin, no curto prazo, vou comentar para vocês, a gente pode ter uma correção um pouquinho mais acentuada, é sobre isso que eu quero falar aí também, tá? E os motivos porque eu acredito nisso, tá? Mas se você quiser aí, acho que vale a pena tentar se expor aos pouquinhos aí, vai se expondo, porque a gente não sabe, né? O mercado é muito dinâmico, então tudo que eu falo aqui agora pode mudar aí, de repente nas próximas horas, tá? Então depende bastante aí, tá? O mercado agora está na transação também da guerra da Ucrânia, qualquer notícia pode sair, impacta também os mercados aí, tá galera? Então é o seguinte, Bitcoin, vamos voltar, vamos começar o primeiro semanal aqui, tá pessoal? Amanhã, eu estou viajando para o Brasil, amanhã à noite, horário de Bangkok aqui, então amanhã é o último dia de Tailândia, depois de dois anos aqui na Tailândia, hein galera? Então, de repente faça um vídeo aí, vou comentar para vocês aí sobre as experiências aqui de vida, Tailândia, Alemanha, Europa, Rússia, tem muita coisa para contar, eu quero ver se eu faço um canal separado sobre isso aí, que eu acho que seria interessante, se você acha que é bacana esse tipo de conteúdo, tá? Comenta aí abaixo também que eu posso fazer esse tipo de coisa, tem muita história legal para contar. Então amanhã, estou voltando para o Brasil, pegando voo aí para São Paulo, talvez semana que vem a gente pode fazer também tomar uma cerveja em São Paulo, tá? Então se você for de São Paulo, comente aqui abaixo também nos comentários aqui do vídeo, tá? Para ver se a gente pode marcar de repente uma cervejinha aí, vou tentar fazer um mini evento, se tiver bastante gente em São Paulo, pode ser que eu organize alguma coisa aí, tá? Coisa pequena, tá pessoal? Nada muito grande não, mas seria legal encontrar o pessoal aí no Brasil depois de, né? Desde que eu comecei o canal do YouTube aqui, eu nem, não voltei para o Brasil ainda, tá? Então seria legal encontrar vocês que estão acompanhando o canal há mais tempo. Então pessoal, a gente tem o Bitcoin aqui, ó, no semanal, vamos olhar aqui de novo, primeiro semanal, ó, tá? A gente tem o semanal aqui, esse canalzinho aqui, tá? De alta, tá certo? Então esse aqui é um padrão que a gente está acompanhando, tá? Vale a pena lembrar aqui também, ó, que a gente tem uma outra linha a gente tem essa importante, que é essa aqui, ó, tá? Então acompanha isso aqui também, a gente acabou, ó, rompendo para baixo, a gente tinha um triângulo aqui formando, a gente rompeu para baixo, teve aqui agora essa linha aqui, um suporte, né? A gente acabou tendo uma certa resistência aqui para o preço, tá? Então acompanha aí, obviamente, né? Tem que acertar aqui, vocês podem até puxar no diário esse gráfico também, tá? Aqui eu não estou no gráfico logaritmo, talvez o gráfico logaritmo seja outro desenho aqui, tá? Até interessante olhar o gráfico logaritmo também, eu não costumo usar muito escala logaritma, tá bom? Mas aqui nesse caso aqui faz sentido usar escala logaritma também, tá? Então assim, a gente tem isso aqui, tá pessoal? Acompanha isso aqui no semanal, tá? As médias aqui importantes que eu conselho vocês a acompanhar, tá? Muito importante, é a média de 21, tá? Média de 21 semanas exponencial e também a média de 20 semanas simples, tá? Aqui no caso, a gente está exatamente, testou exatamente em cima da média de 21 semanas exponencial, tá bom? Essa média é importante porque essa média diz para mim, tá? Quando a gente está acima dessa média, na minha opinião, a gente está, de certa forma, aí num bull market para o Bitcoin, tá? Então para mim, essa média é importante, se a gente começar a perder essa casa aqui dos 44 mil dólares, pessoal, a coisa pode ficar um pouquinho complicada, tá? Então a gente tem a média de 50 que está aqui agora na casa aqui dos 43 mil e 500 dólares, tá? Essa média aqui é uma média importante, vocês podem acompanhar, na verdade no diário, que é no diário, vamos contar essa média para vocês, tá? Média do diário, estou viajando aqui, a média do diário que é importante, tá? Mas a média de 21 aqui, tá? Na verdade está poluído, eu tinha que acompanhar a média de 20, 21 semanas exponenciais e a média 20 semanas simples, tá? Então essa aqui é média importante, seria bom a gente segurar aqui para a gente conseguir manter essa tendência de alta aqui do Bitcoin, mas a gente pode ver também aqui, ó, a gente acabou rompendo para cima, a gente testou essa média, fez um suporte até, de certa forma, nela aqui, tá? Mas a gente teve aqui uma boa, bastante volatilidade, tá? Então o Bitcoin, a gente tem que acompanhar fechamento, tá? Fechamento do semanal aqui, como vai ser, seria bom de fechar a semana aí acima dessa média de 21 semanas, tá? Então seria importante acompanhar, mas isso não quer dizer que o Bitcoin vai, não possa buscar regiões mais abaixo aqui, tá? E eu acredito que isso possa acontecer assim, tá? Então vão aí, no caso, se expondo mais aos pouquinhos, quanto mais cair o preço, acho que vale a pena ir se expondo um pouquinho mais, tá bom? Agora, pessoal, vamos puxar aqui o Bitcoin no diário, vou mostrar para vocês aqui algumas coisas, a gente está aqui então no diário, nesse canalzinho, né? Então puxar essas mesmas médias aqui agora, a gente pode ver aqui, ó, a gente está testando aqui a média de 21 dias, tá? Exponencial, tá? Então é uma média importante de acompanhar também, a gente pode ver que essas duas médias são bem importantes, de 21 dias, é de 50 dias exponencial, a gente pode ver que 50 dias aqui, ó, no passado, ela segura muito bom, tá? Muito bem aqui, então segurou algumas vezes, quando a gente perdeu a coisa ficou feia, então para mim a média de 50 dias exponencial pode ser bem interessante, tá? De vocês ficarem de olho aqui, tá? Para mim é uma média que eu considero importante, até ficaria mais interessado em me expor aqui na média de 50 dias, tá? Se a gente puxar agora aqui Fibonacci, ó, também, retração Fibonacci desse fundo topo, a gente pode ver que essa média está próxima na região de 50% de retração Fibonacci, tá? Fica na região aqui dos 43 mil dólares, então pode ser uma região interessante aqui de a gente fazer entrada, se expor um pouco mais nessa região, tá? É aqui, eu considero que é uma região interessante aqui de começar a aumentar aqui em pouca mão, tá galera? Mas pra, eu tô falando aqui se expor aí em Bitcoin, né? No caso, botar o capital em Bitcoin, né? Botar o capital especulativo em Bitcoin, não fazer aqui no caso a operação, entrar em contato futuro, tá pessoal? Acho que pra operar futuros aqui é melhor operar rompimentos, enfim, coisas mais certeiras aqui, tá? A gente fazendo aqui uma certa exposição à medida que o preço vai caindo, tá? Se bem que a gente tá perdendo aqui agora, né? Tem que ficar de olho que a gente estaria perdendo essas regiões aqui, desses topos anteriores, tá? Mas isso aqui pro Bitcoin não me surpreende muito fazer esse tipo de coisa, tá bom? Mas pessoal, o que que é o que vocês tem que prestar atenção aqui agora, que eu queria comentar pra vocês, tá? Em relação ao Bitcoin, antes de entrar no indicador de sentimento, eu quero comentar pra vocês também algo importante aqui, tá? Que é SP500, tá galera? SP500 aqui, a gente tá ainda esticado com SP500, a gente não tem uma correção, tá? De certa forma, é interessante aqui, a gente tá entrando 4 horas e sobrevendido, quase sobrevendido aqui, tá? Mas é bom lembrar que aqui no Fibonacci a gente tá, na minha opinião, ainda bastante esticado, não testamos nem 382 ainda aqui nessa correção, tá bom? Isso aqui, ó, no 4 horas, tá? No diário, enfim, é bom vocês acompanharem. Mas o que é mais importante, puxa o semanal da SP500, tem algo interessante pra mostrar pra vocês aqui agora, olha só galera, tá? A gente tem essa linha aqui de tendência do semanal aqui, que vem lá de trás, ó, lá de 2009 praticamente, ó, a gente fez aqui suporte, depois que virou resistência, 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 rompemos pra cima aqui depois, né? Fizemos todo esse boom market aqui agora, tá? Então é o seguinte, agora aqui na SP500 eu tô enxergando essa cunhazinha também aqui, ó, pra SP500 no semanal, tá? Acompanhe isso. E isso aqui seria um cenário que pode tomar forma, a gente até acabar fazendo aqui, ó, um fundo mais baixo dependendo, tá? Eu não tô dizendo que isso aqui vai acontecer, só pra vocês ficarem de olho nisso aqui, é um cenário possível. Daí a gente ainda vai fazer uma correção muito forte pra SP500 aí, botar a meia do mercado. Então tomem cuidado aí, né? Essa linha aqui que eu falei pra vocês no semanal, ela pode sim, a gente pode vir testar essa linha de novo, tá? Então esse aqui é o cenário que eu quero dizer pra vocês, isso pode levar o Bitcoin a fazer correções aí grandes, tá bom? Então acompanha SP500 também, porque, galera, a gente tá vendo aqui também o índice do dólar, que é um, né, um problema pra gente quando estiver subindo, uma tendência de alta forte aqui, tá? A gente tá ainda subindo aqui com o índice do dólar, tá? Fazendo, fizemos aqui, ó, praticamente um cenário aqui praticamente aqui nessa região de fundo duplo aqui, né? Tem que cuidar. Se bem que isso aqui também não é uma tendência de alta, né? Enfim, tá um pouco confuso. A gente tem esse canalzinho aqui pro dólar aqui também, ó, pro índice do dólar, tá? E pra mim aqui, o índice do dólar tá numa tendência de alta, né? E pra mim, a gente tá aí com todas, né, o mercado, a situação que tá aí, pessoal, com guerra, enfim, apertamento aí do, o Fed apertando as coisas, tá? Então tem que ficar um pouco aí ciente da situação do mercado que a gente tá aqui agora, tá bom? A dominância Bitcoin tá dando uma recuperada, não vou comentar muito pra vocês aqui da dominância, tá recuperada, mas tá muito baixo também, isso leva também ao mercado ficar mais arriscado, tá bom? Então tome cuidado com a exposição de vocês aí, eu acho que a gente já tá aí praticamente nesse boom market aí, praticamente mais de dois anos e meio aí, né, pessoal? 2020, a gente teve aí já o DeFi subindo muito forte, então dois anos e meio já de boom market, então tem que tomar cuidado aí porque esses ciclos, o ciclo Bitcoin, né, ele tem as fases, tem os ciclos, né? E pra mim a gente tá muito cada vez mais próximo de chegar no final desse ciclo, então tem que começar a tomar cuidado nessa exposição aí, tá? Dependendo aí se você quer ser mais conservadora, vale a pena até às vezes sair um pouco do mercado aí, botar parte de capital, boa parte de capital fora do mercado, esperar, tá? Pra ver o que acontece, porque a gente tem muita certeza ainda aí, tá? Então com isso eu tô sendo bastante conservador aqui agora, né? Infelizmente aí eu gostaria de estar aqui muito mais, né, otimista, eu tenho Bitcoin, seja carteira, porque eu acredito no Bitcoin a longo prazo, não vou mexer, tá? Prometi pra mim mesmo que não vou tocar nesses Bitcoins, carteira, mas no capital que tá nas corretoras aqui que eu posso me proteger, eu vou fazer isso, tô mais conservador aí, me expondo aos poucos na medida que o Bitcoin vai corrigindo, tá? E fiz algumas operações aí também, como eu disse pra vocês, operações pequenas aí, tá? De alvos bem curtos que eu aconselho você fazer também, tá bom? Então, o índice do dólar subindo aqui, tá? As pequenas têm esse espaço todo pra corrigir aqui ainda, tem o semanal, acompanha aí o semanal, tá? Conforme eu falei pra vocês. E aqui no diário, aqui no 4 horas, puxar aqui esse aqui o gráfico certo, tá? A gente tem um espaço maior pra corrigir aí pelo menos, tá? E que pode levar o Bitcoin pelo menos pra casa aí dos 43, 500, né? Pelo menos isso. E vai depender muito, pessoal, vai depender muito aí também, tá? Da... Ah, aliás, sobre as P500, eu conselho vocês acompanharem muito essas divergências, tá? Divergências aqui, ó, por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui é uma divergência, né? Bullish, ó. A gente tem aqui o preço fazendo... Desculpa, aqui, ó. Aqui no... Acho que é no diário aqui, se não me engano, essa divergência. A gente tem aqui o preço, então, aqui, ó. Fazendo aqui fundos descendentes aqui, né? Cada vez mais baixos aqui os fundos. E aqui o RSI fazendo aqui, né? Fundos ascendentes, tá? Isso aqui é uma divergência... Uma divergência bullish aqui, pessoal. Essas divergências funcionam muito bem aí pra S pequenos. Então, acompanha as divergências aí, tá? Tem algumas tabelas que mostram como você procurar essas divergências. Pra S pequenos funciona muito bem aí essas divergências aí. Eu tô sempre acompanhando, tá? Então, acompanha o gráfico de uma hora, quatro horas, o diário. Pode ser que seja algo interessante, porque... Pegando essas divergências aí, pode ser que o Bitcoin também siga junto aí se tiver uma divergência bullish, por enquanto, na S pequenos, tá? Então, por enquanto, eu acredito que a gente vai ter mais correção pra S pequenos. Pouquinho mais, pelo menos, tá? E vai depender como o mercado vai se comportar. O Bitcoin pode aí seguir junto, tá bom? Então, o Bitcoin, galera, tô de olho na região da média de 50 dias aqui, tá? Mais ou menos essa região. Eu considero que seria interessante. Voltando aqui pro gráfico de... Voltando aqui pro gráfico de... De quatro horas aqui, pessoal. Vamos só dar uma olhadinha aqui, mostrar pra vocês até isso aqui no último vídeo, ó. Tá? A gente... Eu considero aqui que seria saudável a gente fazer um padrão aqui, né? Um padrão... Tipo um canal de baixa aqui, uma cunha. Comentei pra vocês no último vídeo. Tá? Daí sim, pra mim, isso aqui é interessante. Então, acompanha essas linhas de tendência aqui agora. A gente pode formar um canal tipo isso, ou uma cunha, que eu comentei pra vocês também no último vídeo. Tá? A gente vai testar essas regiões aqui próximas dos 43.500. Aqui pode ser interessante a gente começar a se expor mais pesado aqui com o Bitcoin. Tá bom? Um pouquinho mais aqui. Essa região aqui tá perigosa. A gente tá perdendo aqui nesse momento. Tá? Então, a coisa não tá boa. E o motivo principal disso aqui, galera, da gente tá assim também... Eu acredito que não só esses P.500 corrigindo, mas também os indicadores de sentimento estão piorando, né? A gente tá vendo aqui, ó. O nosso... A gente tá vendo aqui o Long Short Waste subindo, tá? Junto com o Open Interest dando uma subida também. Até puxar aqui pra vocês aqui o de quatro horas, ó. O agregado aqui no Open Interest, ó. Aqui é o Open Interest agregado que eu tô... Tô agregando... Deixa eu ver aqui. Acho que foi esse aqui o correto. Pera aí. É esse aqui o da Binance. Tô usando o da Binance mesmo, tá? É o Open Interest aqui da Binance usando aqui. A gente pode ver aqui. A gente tem o Open Interest subindo aqui junto com o Long Short Waste também subindo, tá, galera? Então, isso aqui gera mais liquidez abaixo. E pra piorar aqui, as sardinhas estão comprando Bitcoin, tá bom? Isso aqui é importante vocês ficarem atentos. Então, pra mim, isso aqui mostra que a gente pode buscar regiões mais abaixo. E pra liquidar essa galera que tá entrando aqui errado, tá bom? Então, fiquem atentos aí, tá? Tá entrando a hora de compra aqui agora, né, nesse momento. Tá aqui ficando o nosso book ficando um pouquinho amarelo nessa região. Mas, pra mim, isso aqui denota bastante risco. A gente vê o Open Interest subindo com o Long Short Waste subindo também, tá bom? Tomem cuidado aí nessa posição de vocês, tá? Fiquem de olho na região... Acho que região dos 43.500 é interessante ficar de olho como o mercado vai se comportar, tá? Se a gente tiver muita liquidação naquela região, tá? Com uma queda forte do Open Interest aqui, pode ser que seja interessante a gente se expor mais aí, tá? O que mais tem pra vocês, galera? Aqui, só falando da High Block, aqui o pessoal gosta muito dos indicadores também, que eu acho importante. Aqui no longo prazo, na BitMEX, a gente tem mais liquidez abaixo aqui, tá? Então, até a região dos 40.000 dólares a gente tem liquidez pra BitMEX. Então, esse aqui é algo que eu tô olhando aqui. Esse aqui é mais longo prazo, tá? Infelizmente, não tem pra Binance isso. Na Binance, no curto prazo, aqui a gente tem mais liquidez acima, tá, galera? Mas é um delta que, na verdade, não tá muito grande ainda, tá? Isso aqui, pra mim, não me assusta muito, tá bom? Mas tem que ficar ciente aí também, tá? Tomar cuidado, porque tem aqui liquidez acima aqui no curto prazo da Binance. Mas eu considero que a BitMEX aqui, esse indicador aqui da BitMEX aqui tem, pra mim, bem interessante. A gente pode ver aqui pra trás, por exemplo, ó. Aqui, por exemplo, tinha bastante liquidez acima, ó. Aqui nessa região. E o preço foi subindo e pegando a liquidez, ó, tá? Então, agora, nesse momento, a gente tá com uma liquidez aqui abaixo, né? Tem que ficar de olho aí, porque tem liquidez até a região dos 40.000 dólares pro Bitcoin buscar, tá? Aqui, inclusive, é uma região de suporte aí na linha de interesse que eu mostrei pra vocês. Então, tem que começar aí a se expor, né? Mas, aos pouquinhos, à medida que o preço vai caindo, vai se expondo mais. Essa aqui é a minha opinião, tá bom? Tô levando em consideração que a SP500 tá aí esticado, tá? Então, isso é importante de estar ciente. Beleza, galera? Então, eu acho que é isso que eu tenho pra vocês. Aí, lembrando aqui também, ó. Fiquem cientes aí. Pô, o Michael Saylor comprou mais Bitcoin aí. O ERA comprou mais, cerca de 190 milhões aqui de dólares aqui em Bitcoin, tá? No preço médio de 45 mil dólares por Bitcoin. Realmente, o Michael Saylor precisa de um analista aí. Eu tô à disposição. O Michael Saylor, se você quiser me contratar aí pra poder fazer compra de Bitcoin, melhor. O cara sempre compra um preço acima que o Bitcoin tá. Na verdade, quando sai essa notícia do Michael Saylor, é engraçado. Sai notícia, o Bitcoin cai, tá? É incrível como é até um sinal bearish aí. Essa notícia saiu ontem. Inclusive, vocês podem ver quais são as empresas que têm mais Bitcoin aqui. Tem site aqui, Bitcoin Treasures lá, que até o professor Edgar falou no vídeo dele. Então, é até interessante ver o preço médio aqui de cada uma dessas empresas, né? Qual que é o preço médio que essas empresas estão, que aqui não tá mostrando o preço médio. Seria interessante calcular isso aqui e ter uma tabela, né? Se alguém tiver interesse de fazer isso aí, eu acho que é algo válido, porque é essas regiões aqui que essas empresas estão com preço médio. Agora, o preço médio da Michael Saylor, da MicroStrategy aqui. Não, MicroStrategy, confundiu aqui. Botou MicroStrategy, é MicroStrategy, né? Acho que é alguma piada dele aqui, né? No caso, esse preço médio tá aqui agora na região dos 30.700 dólares, tá? Então, é interessante saber o preço médio de cada uma dessas empresas para ver onde tem suportes bons aí para o Bitcoin. Se não me engano, até a Tesla tá mais ou menos nessa mesma região aí, tá? Então, até vou ver se eu faço essa tabela aí, ou se alguém quiser fazer essa tabela e postar no grupo do Telegram, seria legal para a gente poder acompanhar, porque essa é a região, pessoal, na minha opinião aí, que o preço pode segurar muito forte. Quanto mais próximo desses preços médios dessas empresas aí, tá? Mais a gente fica, né, com... Fica mais interessante para a gente se expor aí no Bitcoin, na minha opinião, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, galera, tá? O vídeo um pouco aqui... Tá bem corrido para mim. Eu tô fazendo mudança, arrumando mala, um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, eu tô aqui corrigindo com o Bitcoin. Para mim, isso aqui é saudável, tá? Fiquem tranquilos. Eu comentei para vocês na última vez que perder esse fundo aqui não é um problema. Então, a gente pode aqui agora, a região dos 43.300 dólares, pode ser interessante aí, tá? Fiquem de olho nessa região. 43.500 ali nessa região para baixo, tá? Então, a gente tem uma linha de tendência aqui agora, junto com essa linha até amarela, com o desenho aqui agora, pode ficar interessante aqui fazer uma exposição maior nessa região, desde que a gente tenha aí mais liquidez aí também aqui no Bitcoin, tá? A gente tá vendo aqui as sardinhas comprando e as instituições aqui, ó, vendendo pesado, tá? Com o Launcher Waste na região do 2.13. Então, não tá aqui muito bom para o Bitcoin no curto prazo, tá bom? Então, moderem a exposição de vocês. Quanto mais cair, mais comprem aí, tá? Acho que assim a gente vai jogando esse jogo aqui do Bitcoin, tá bom? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like aí para apoiar, muito importante. E a gente se vê amanhã aí para um vídeo. Vou fazer no celular, provavelmente, no aeroporto aí, porque vai ser bem corrido, tá? Provavelmente os próximos vídeos vão ser no celular aí, mas sexta-feira estou no Brasil. E vamos ver se eu consigo fazer na sexta-feira, provavelmente final do dia. Faço um update para vocês aí, tá? Do Bitcoin, tá bom? Então, a gente se vê em breve. Um abraço, galera. Valeu! E aí